oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera que curte o meu canal aqui é o programa de brasil estou trazendo novamente e na suma level 8 track 2003 para o canal vamos continuar os nossos jogos de volta da quinta temporada do duelo dos inscritos só lembra aquele outro mega power blast super inscritos já vem com aquele like no comentário do vídeo dá pra você muito like bastante compartilhamento rapaziada e bastante comentário comentem bastante nos vídeos porque o youtube tem de quanto mais vocês comentem se vocês gostam do conteúdo então rapaziada hoje vamos jogar com o time do inscrito John55 o nome desse time aqui é a legião e ele vem com o rococó no gol, Bomba e Montanha, Kabeama e Kazemaru na defesa no meio de campo ele tem Afrodi, Badap e o Fubuki e no ataque ele tem Shugo, Endi e Hiroto então esse aqui é a legião do John55 lembrando que esse aqui é o jogo de volta o primeiro jogo esse time aqui perdeu esse time aqui perdeu de 7 a 6 rapaziada e vamos ver quanto a gente vai jogar e vamos jogar contra o time do inscrito Lucas Félix no nome desse time aqui é Guerreiros do Sol e ele também tem o rococó no gol ele tem a Heika, Tokudomo, Shadow na defesa, Kika, Afrodi, Matsuno no meio de campo e no ataque ele tem Goende, Geno e Nagumo então esse aqui é o time do Lucas Félix no nome desse time aqui é Guerreiros do Sol e esse time aqui ganhou o primeiro jogo por 7 a 6 velho tá com um gol de vantagem aí e sem mais delongas vamos para essa partida bastante like, bastante comentário rapaziada deixe no comentário se vocês estão gostando dessa 5ª temporada aí e se vocês já estão pensando no time de vocês para a 6ª rapaziada e vamos sem mais delongas já vamos começar essa partida lembrando que é só essa primeira fase que é jogos de ida e volta e a final a final também vai ser ida e volta então as outras fases será tudo um jogo só, beleza? vamos fazer a bola rolar começa a partida e vamos fazer a bola rolar com o Fubuki, mas a bola é para o Mantem já toca para o Bombeki, já manda a bola para o Shuu já tenta dar um drible aqui, tenta carregar seu TP mandando para o Mantem que já toca para o Bombeki já toca para o Bombeki, falta a bola mas ele vai armar pelo Genes já toca a bola aqui, toca a bola de novo vai chegar na Furodi a bola e a bola chega no Shuu e o Shuu já dá um drible no Matsuri já tenta carregar o seu TP já tenta dar outro drible aqui, velho e vamos ter a nossa level 3 Black Cash e o Rokoko defende com a Godohando V, velho ele já toca a bola para o Genes Genes, né? Genes, sei lá o nome, velho e o Chuu tá impedido, velho e a bola vai lá para o ataque e o Montanhe tenta chegar mas ainda não vai, vamos Montanhe, vamos lá Desespero Floral Desespero Floral e vamos aqui com a nossa level 3 Mão das Almas contra o Desespero Floral que vai se dar melhor, hein? e é gol e é gol e ele não segura para Terreno do Sol do Lucas Félix zero para Legião do John 55, mano caramba, o Rokoko não segurou a level 2 dele, velho e vamos passar aqui com o Hiroto ai que ruim, tem um monte ali vamos gol ai vai vai boa já tinha apertado o botão o louco, Tino ajuda nós, Tino vai Hiroto vai Fubuki, o louco, ninguém mano fazer Maru ah mano, borboleta dos sonhos Butterfly Dream Butterfly Dream vamos lá, vamos de mão da salma não é possível que a gente não se mure, né velho a borboleta dos sonhos ae sim, hein Rokoko fez uma para Deus bem e a gente já tenta armar o nosso contra-ataque aqui ó ai, até tentava, né vamos com a Beyama, vamos com a Beyama ai, é muito lento, velho mas deu, mas deu Atlantis boa, vamos Goenji vamos Goenji, vamos tentar armar o contra-ataque Goenji vem Skubuki, ajuda nós Skubuki o nascimento não não, nascimento não fomos cruzados Crossfire fomos cruzados, velho estou brisando versus Go-Go-Go-Go-V mano, ele defendeu, velho tá roubado demais desse Rokoko aí o time dele, hein, meu Deus olha, ninguém pega a bola dele, não é isso eita 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 E é GOOOOOOOL! 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Pelic! 0 para Legião do John 55! Tá difícil aqui pra nós, hein velho? As coisas estão complicadas aqui pra nós segurar esse time aí, hein? Vamos, Hiroto! Vou chutar! Extend a Zone! E é GOOOOOOOL! Finalmente a gente diminui um pra cá! 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Pelic! 1 para Legião do John 55! 20 do primeiro tempo! 2 a 1! Velho, eu já tinha apertado o botão, que saco! Vai que dá, vai que dá, Chu! Dava, né? 2 a 1! 2 a 1! 2 a 1! Boa, boa! Vamos pra Daf! Vamos pela lateral como quem não quer nada! Vou pelo meio agora, velho! Double play! 3 a 1! 1! 2! 1! 1! 2! 2! 2! Defendeu, mano? Lore mágica! Filha da mãe, velho. Iksu! Cadê? Vai, vai dar no meio. Ah, ninguém, mano. Brilha atômico! Brilha atômico, parece mão das almas, velho. Ih, defendemos. Finalmente, Rococo. Agora sim, Rococo. Tá me dando alegria e felicidade. Team finder. Vé, tá de preta aqui esse time dos caras, mano? Meu Deus, tá no meio. Boa, Montagne. Não, boa nada. Ele já botou primeiro. Trance Driver. Ah, boa. Nossa, passou pela gente, mano. Vou usar level 2, não é possível. Como que aquela técnica passou pela gente, mano? Exu. Mano, a técnica do Matsuno é level 1, mano. Passou pela nossa level 3, velho. Tá de brincadeira, né, mano? Na boa. Vamos, Afrod, vamos mostrar o nosso poder, velho. A gente ia, né? Vamos mostrar o nosso poder de novo, Afrod. Vamos tentar, porque tá difícil aqui, né, velho? E eu vou pro ataque. É, né? Eu vou pro ataque. É, né? Eu vou pro ataque. Vivo. É, né? É, né? Eu vou pro ataque. Tá de brincadeira. É, né? É, né? os guerreiros do sol do Lucas Félix aos 30 pontos a menos de um e acabar o primeiro tempo. 2x2 o jogo impactadíssimo. Lembrando que esse aqui é o jogo de volta, rapaziada. Já fez todos os jogos de ida e já vamos pro jogo de volta. Lembrando que esse time que eu tô controlando, ele perdeu o primeiro jogo. A gente tem que ganhar de qualquer jeito, velho. Se não, tamo fora, mano. Boa, Goinge. Vamos disputar com ele, Goinge. Por que não? O que a gente vai perder, né? Caramba. Flor mágica. Fia da mãe, mano. Vai, Hiroto. Ah, level 1. Furacão de fogo. Tá longe, mano, o chute dele. Vou usar nossa level 2 só pra garantir, mano. Eu podia usar level 1, mas aí vou garantir, né, velho. Axio. Nossa mão fantasma é X. Consumiu para o caramba, velho. Vamos, Fubuki. Tô louco, a rica veio e deu no meio, grandão, velho. Agora. Alguém que você fez cheio. Ih, deu ruim. Queda celestial. Metem? Algo, calma. Tá longe, mano. Eu confio na mão das almas, velho. Vamo, rococó. Boa, rococó Defendemos aqui a bagaça, velho Vamos armar o contra-ataque Vamos pro Buki pela lateral como que ele quer nada Vem goide, vem goide E fogo cruzado E gol, e a gente vira a partida 3 para a legião do John 55 2 para Guerreiros do Sol do Lucas Fexal E 7 do segundo tempo 3 a 2, velho Dá no meio, Badafi, dá no meio Kabayama, vai Kabayama Nossa, é muito lento, velho, meu Deus Brilha atômico Isso, você tem que ir E é gol E passa a partida, deixa tudo igual 3 para a legião do John 55 3 para Guerreiros do Sol do Lucas Fexal E já roubaram a bola da gente aqui Tá tudo igual, velho Mano, os times são muito bons Deixa nos comentários se vocês estão gostando Dessas partidas, velho As partidas são muito boas Estão muito dificuldades Tá bem legal, velho Tô gostando Ô louco, Rika Essa Rika já tá me tirando, hein Bomba dafi, bomba dafi Vamos tentar nossa lança mortal, velho Lança mortal E aí, velho E aí, velho E aí, velho Um buracão inverso Tá difícil as coisas aqui pra nós Vamos, Kazemaru Vem, Fubuki Ajuda nós, Fubuki Vamos tentar o furacão Furacão Aiken Aiken Vamos com o furacão, velho Gol 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 4 para a legião do jogo 5 por 5 3 para os ganheiros do sol do Lucas e Félix Aos 15 do segundo tempo, velho 4 a 3 do jogo tá muito tenso, velho Isso é maluco, mano Boa, Hiroso Mas ninguém tá com o TP aqui, velho Algo com o TP Não, mas toca certo, né, partner Pelo menos Ai, cara Você Você Tá bem, ama Mano Ah, alguém, né, velho Dimensão extendida Boa, mão das almas Eu vou arriscar leve o 2 não, mano Boa, defendemos Vamos, Hiroto Vamos, Hiroto É a nossa chance É a nossa oportunidade Tome mega nóis, Fih Extend zone Zona estendida Mano, ele defendeu, mano Como que ele defendeu, partner? Alguém, alguém, alguém Alguém, alguém Alguém, alguém Não, mano Não toque pra lá, não, partner Alguém que TP, né Ai, do ruim Queda celestial Não, é... Ruptura Celestial E lá vem a Ruptura Celestial com força total na cara do Rococó, mano Ih, eu só tenho level 2 E é gol! E bata a partida e deixa tudo igual 4 para a legião do John 55 4 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix aos 24 4 do segundo tempo, velho Falta 5 minutos para acabar a partida 4x4 Mano, esses jogos estão muito disputados dessa aqui para ser corada Tá bem legal, velho Ai, a Rika vai pegar A Toko vai pegar No Fantasma E defendeu o Rococó Lembrando que em todos os jogos, rapaziada O level do personagem de todos os times é level S, tá? É rank S É o máximo que tem Faiar Tornado Buracão de fogo cai Isso, a CTP Chegou! E vira a partida 5 para Guerreiros do Sol do Lucas Félix 4 para a legião do John 55 aos 27 7 do segundo tempo Fica 4, velho Cê é doido, mano Esse cara virou a partida pra gente Vai passar não, vai Kubuki Snow Angel Caramba, que jogo tenso, velho Que jogo disputado Alguém com TP, alguém Ah, velho Tá impedido não, meu pai? Ok, vai Afrodir Ô louco, Afrodir Vai, toca a bola Pra alguém com TP Boa, é nóis Ai, caramba, velho Vai, vai, vai Boa E acabou E acaba a partida E a gente perdeu novamente E esse time que eu tô controlando Ele perdeu os dois jogos O primeiro jogo ele perdeu de 7 a 6 E esse jogo aqui Ele perdeu de 5 a 4 Então parabéns aos dois times Parabéns pra você, John 55 Com seu time a legião Mas infelizmente não conseguiu ganhar Nenhum dos dois jogos E não deu pra se classificar E um parabéns pra você, Lucas Fax Seu guerreiro do sol Que ganhou os dois jogos E se classificou para a próxima fase Então deixa nos comentários O que vocês acharam Bastante like, bastante Comentário, bastante compartilhamento Eu vou ficando por aqui Até o próximo jogo Muito obrigado por tudo É nóis, tamo junto Falou Esse é o sexto jogo Dos jogos de volta Da quinta temporada Do Tuelo dos Escritos Fui Tuelo dos Escritos Tuelo dos Escritos Tuelo dos Escritos